Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim Mas nós vemos aqui uma coisa muito interessante Ao final do versículo ele fala que essa mensagem, essa promessa não é para todos Mas é para aqueles que amam e que obedecem a Deus e que são chamados por Ele Só esses podem reivindicar esta promessa